Eu sou Léo Maragão, pós-graduado em gestão empresarial, pós-graduado em gestão e meio ambiente do trabalho. Continuando aí, nós estamos falando sobre o contrato de trabalho, hoje nós vamos falar nesse terceiro ou quarto vídeo de exame admissional. 3. Trata-se de exame a ser feito antes do início da prestação de serviço, no qual se apurará a capacidade física do trabalhador e se ele está ou não apto a realizar as atividades para quais será contratado. 4. Está previsto no artigo 168 da CLT, sessão que trata das medidas preventivas de medicina do trabalho, Brasil 1943. Sabemos que a maioria das empresas determina a realização desse exame apenas para cumprir a obrigação legal, ou seja, sem determinar um profundamento nos exames sem preocupar com suas consequências. 5. Existe-se de fato muitas das empresas, principalmente as empresas contratadas para fazer tais exames admissionais, e essas empresas têm ali uma diretriz muito estranha. Muitas das vezes fazemos ali todos os exames cabíveis, além de não sabermos e não termos acesso aos resultados. O médico do trabalho, muito, muito, muito dessas empresas, ele simplesmente passa um pano limpo e infelizmente aqueles que estão sendo avaliados passam batido. Principalmente se existe alguém que tem alguma doença crônica, ou alguém que tem alguma doença ocupacional, ou alguém que de fato precisa descobrir naquele momento se ele tem algum tipo de enfermidade. Isso seria muito bom tanto para a empresa quanto para o próprio profissional que está sendo contratado, mas infelizmente, na maioria das vezes isso não acontece. Uma vez feito o exame de forma superficial, é muito triste falar isso, mas na maioria das vezes é muito superficial, e reconhecido que o empregado está apto para o exercício da função, sem qualquer ressalva de sua real condição de saúde. Qualquer eventual problema que ele venha a ter, passará a ter enorme chance de ser considerado como doença do trabalho, gerando aí todas as consequências decorrentes disso, tais como estabilidade no emprego, possibilidade de condenação e indenização por danos morais, etc. Ou seja, as empresas, elas que pagam para que esses profissionais façam os seus exames adicionais, ela de fato deveria exigir dessas subcontratadas, dessas empresas contratadas que fazem esses exames, essas sequências de exames, exigir dela de fato, se esse profissional de verdade está apto a exercer ali a sua função, principalmente funções específicas, onde precisa-se muito do esforço físico de determinados profissionais, como por exemplo, o elicista que trabalha em altura, em porte, por exemplo, em construção de obra à parte. Eu vivenciei muito isso, pessoas que trabalham nesse ambiente, pessoas que trabalham na construção civil, pessoas que trabalham em áreas onde exigem muito do seu esforço físico ou mental, até mesmo na área administrativa. São áreas que, consequentemente, vão sofrer muitas as pressões. E esses exames, inclusive os exames psicológicos, que muitas das vezes dependem da função, esse profissional vai fazer, ele passa abatido de forma muito superficial e as empresas acabam arcando com as consequências diante dessas situações. Isso quem está falando não sou eu. Isso quem está falando aqui é o próprio artigo, o próprio conteúdo que vem nos atentar e atentar você, contratante, sobre essas questões. Imaginamos que, imaginamos o seguinte quadro, feito um exame, que não constata qualquer problema de saúde do empregado, ele começa a trabalhar. Então, passado dois meses, começa a queixar de um problema de saúde, que ele já tinha, mas não foi detectado no exame, pois este foi feito apenas de forma superficial. Ora, se na diminuição o empregado não tinha qualquer doença, depois o trabalhador passou a sofrer dela, de chance a ser reconhecida como doença profissional. É significativa, podendo gerar severas consequências ao empregador. Isso é claro que depende do tipo de doença, pois, se for um câncer para uma copeira, evidentemente não será considerada doença profissional. Mas, se for uma tendinite para uma pessoa que se utiliza de computador e digita com frequência, a possibilidade de doença ou de a doença decorrer do trabalho é grande. Precisamos ficar muito atentos a essas condicionantes. Dessa forma, é importante que o exame adicional seja feito com maior amplitude possível, realizando maior número de exames que seja necessário, sempre levando em conta o tipo de atividade que vai ser realizado pelo empregado. Precisa-se levar muito em consideração o tipo de atividade que esse empregado vai executar dentro da sua empresa. Até mesmo porque, eu, na condição de técnica em segurança do trabalho, muitas das vezes a gente depara com pessoas que não têm condições nenhuma psicológicas, por exemplo, de trabalhar em determinada atividade. Pessoas que, por um motivo ou outro, estavam desempregados, ele tinha medo de falar que trabalhava em altura e o serviço dele, o trabalho dele vai ser em altura. E a gente, muitas das vezes, só descobre isso em treinamento, quando você vai fazer o treinamento com a pessoa e ele simplesmente fala que tem medo de altura, sendo que a atividade dele seria para aquilo e, no exame, constatou que ele estava hábito. Pessoas que trabalham em espaço confinado, pessoas que têm problemas de fobias, não suportam estar em ambiente fechado, também é um risco muito grande que a empresa corre, por mais que ele faça os testes, por mais que ele faça os exames admissionais, o seu aso o libera para que ele possa exercer, de fato, a sua função dentro de um espaço confinado. É um risco muito grande que a empresa corre diante desses fatos quando as coisas são mascaradas. E quando ela, de fato, é feita de forma muito coerente e verdadeira, isso com certeza será detectado. Não quer dizer que vai excluir aquele trabalhador, porém, vai trabalhar aquela problemática até mesmo porque aquele profissional pode ser de grande valia para a empresa a qual ele está sendo contratado, até mesmo em outras situações que ele pode ser aproveitado. Assim, se estiver sendo contratado um estoquista, por exemplo, ou homo xerifado, que carregará preso, é preciso que os exames detectem se ele não possui problemas nos braços ou na coluna. Por isso, o raio-x, por isso que tem que ter todos esses exames voltados de raio-x para ver se não existe problema na coluna, de tórax, etc. Para que depois de iniciar o trabalho não diga que esse mal anterior à admissão, mas não constante do exame admissional, decorre de seu trabalho, ou seja, caracterizado como doença profissional. Aí já é tarde, porque o profissional não foi diagnosticado como antecedente diante de uma situação a qual ele está alegando que está sofrendo a dor na coluna, por exemplo. Ou uma mera tendinite, que talvez ele já sofreria esse problema, mas não foi detectado, acaba que quem vai assumir isso vai ser quem o admitiu. Portanto, tem-se que o exame admissional consiste em avaliações físicas e mentais, com o objetivo de atestar se o trabalhador em potencial está apto e em perfeitas condições de exercer sua função. Trata-se de exames vantajosos para o empregador e para o empregado, pois atesta que o trabalhador está em perfeitas condições para exercer suas funções. E isso garante e amplia a segurança para ele e para a empresa. Eu vou testemunhar um fato, no momento que um colaborador estava fazendo um exame admissional, quando o exame é muito bem sério, quando ele é muito bem feito, quando ele é muito bem avaliado, esse profissional detectou ali, através dos seus exames, que ele estava com câncer, quase que generalizado, diante desse fato, foi passado para a empresa e para os seus familiares, é claro que a pessoa responsável direto pelo trabalhador, foi passado para ele, para que ele de imediato pudesse fazer ali o tratamento dessa doença que nem ele sabia que o possuía. Então, é muito importante que esses exames sejam muito bem feitos, bem avaliados. Exame estes que, em várias circunstâncias, passam batido. Deixa a desejar. A segurança e a garantia para o trabalhador é de que ele está apto para realizar suas atividades na organização e que, caso ocorra algum tipo de acidente, ele será indenizado. A segurança garantida para a empresa é de que o empregado está apto para exercer sua função e que o trabalho será realizado, além de se proteger por alguma doença pré-existente, no colaborador. Além do exame adicional, deverão ser realizados os exames periódicos adicional e, se for o caso de retorno de trabalho, em caso de afastamento por motivo de saúde ou licença à maternidade, os quais serão tratados em outros capítulos. Vamos aqui nas considerações finais sobre essa questão. Como vimos que existem diversas formas de contratação de empregados, sempre mantendo a característica em relação de empregado entre as partes. A utilização dessas diversas modalidades de contratação deverá ser decidida pelo empregador e, obviamente, aceita pelo empregado, mas deve se ter em mente algumas delas que precisam ir de condição específica para a sua adoção, como é, no caso, da obra certa, de modo que ele deve ser analisado o caso concreto de cada contratação para que se utiliza o melhor instrumento autorizado por lei. Nós precisamos ficar muito atentos às empresas, nós, técnicos em segurança de trabalhos, nós, o SESM, o URT, as pessoas que estão envolvidas dentro desse processo de contratação, o próprio contratante URH, precisa ficar muito atento a essas condições. Precisa ficar muito atento a essas contratações. Até mesmo porque é algo que não pode se brincar. Nós estamos lidando com saúde de pessoas. Nós estamos lidando com profissionais que vão trabalhar na sua empresa e precisa você ter a certeza de que esse profissional está no mínimo hábito para exercer as suas funções. Nós precisamos ver como isso pode ser feito da melhor forma possível. Eu queria falar aqui um pouco sobre, consequentemente, a jornada de trabalho e folha de pagamento. Esse será o próximo tema para o próximo vídeo. Abraço, muito obrigado pela sua atenção e degusta desse material, estuda bastante. Pode ter certeza que você não fará nada de errado diante dos seus exames adicionais ou diante das empresas que você está contratando para que você possa ter garantia ao gestor, para que você possa ter garantia ao majoritário diante de uma contratação sólida e transparente com a empresa que você contratou para fazer essas avaliações de saúde médica. Abraço, sucesso para você. Boa contratação.